Bom dia, com muita alegria, com muita paz, com muita luz, todos vocês estão aí acompanhando o nosso canal, sejam bem-vindos. Será que o vovô já tá acordado? Rapaz do céu, tá fazendo trupé lá já, Marcelo? Falei, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Tá fazendo trupé lá? Tá, cara. E aí, tô escutando daqui a gritaria. Amor, vou tomar café. Vem cá, pegar um cafezinho. Vou ver o que a vossa fez, se ela não fez, ela passa um cafezinho já. É isso aí, turminha, começando mais um dia com muita alegria. Nossa, esse bolo da vossa ficou uma delícia. Meu Deus. Tá aqui vários dias já. Vamos ver como é que tá essa turminha aqui. Eles estão aprontando. Estão aprontando todas aqui. Olha aí, ó. Olha, turma. Bom dia, com alegria. Eu tô comendo um franguinho. Eu tô comendo um franguinho. Qual que o menino é adaptado? Franguinho é fácil. Eu tô comendo uma dieta. Eu tô comendo um franguinho. E a gente foi descobrir quantos fios a Ana tem. Saiu mais de seis já no negócio. Eu tenho que verificar o restante. Tudo bom? Tudo bom? É bom fazer um vídeo agora, hein? É mesmo? Vamos logo. É bom. Dá um beijinho aqui no seu netinho. Ovó, mais de sete fios. É bom que tem um pra cada um da família. Já viu lá assim, ó. Parece que tá tudo assim, ó. Tudo enfileirado. Pra sair até a parte normal. Eu falei que a Ana ia perder. Eles já estão até na posição certa. Ela perdeu a CNH. Acredita? Mas o que é CNH? CNH é Carteira Nacional de Habilitação. Você tinha, Ana? Tinha. Ela pilota... Pilota até avião, filho. É motorista até de avião. Caminhoneira. E eu que não sabia, hein? E você, tá bem? A diabetes dela ontem tava boa, Marcelo. Hoje também, tá 130. E ela quer comer um monte de alça, né? Comeu um monte de porcariadinha e tá boa a diabetes, hein, dona Elza? Que porcariadinha que eu comia? No sábado você comeu porcariada. Não, eu comi só com um pedaço de pizza que foi fora do... Fora do orçamento. Não, ela também, cara. Graças a Deus. Olha. Graças a Deus essa diabetes regulou. E o Vanessa? Você tá esperando fazer um vídeo? Tô atrapalhando o solzinho dos seis, né? Cês tão aí tomando sol. Vovô. Daqui a pouco, vamos fazer um vídeo que a turma tá perguntando. Cadê aquele vovô que sorfeja pra todo lugar? O vovô Anésio mais... Mais querido do Brasil, meu. Ó. Ó. Não, não, ó. Não, vamos lá tomar café. Vamos. Mas não tomou café ainda. Ah, mas... Vai preparando as coisas. É pra nós fazer um vídeo. Eu vou lá tomar café. Ô, Caio. Ô, Caio. Fala pra cá que é leite. Tem café seu? Foi feito quando? Oi. Ontem. Tava um café lá também. Vamos tomar. Isso. Depois do almoço. Ontem, depois do almoço? É. Então eu vou... Eu faço agora. Opa. Olha só. Cafézinho feito agora. Eu quero. É, dona Elza. Vai devagarzinho. Vai não... Ó, ó, ó. Cara, que coisa boa. A animação desses velhos pra agradar os netos é uma coisa só, hein? Comprou esse bolo, hein? Comprou até pão pra senhora, viu? É. Tô contente que o cabelo andou. Escolheu que é bem gostado. Tô contente. Ah. Ai, tava tão preocupada com ele. Vocês amigos. Não, mas ele tá tranquilo. Eu sei. Ele me respondeu também. Ele falou assim que me ama muito. Ah. Você, eu te amo muito, viu? Você é meu tato querido, ele falou. Ah, foi bom. É, então tá bom, meu bebê. Será que ele respondeu também? Será que ele respondeu? Eu acho que isso aí é isso. Ei, Caio. Ó, mas você só vai fazer isso de café? Só um golinho? Por seis, dez só. Ah, então tá bom. Mas vai que mais alguém quer tomar. Tem um monte de garrafa. E se a mãe, o Marcelo e o vô querer? Ah, né? Quer tomar também. Dá, falou pra eu. Viu? Viu que vocês vão tomar? Ufa, xixi. Nós tava fazendo, vou usar óculos. Esse óculos é dele? Hã? Tem três óculos aí, filho. Não usa nenhum. Vamos levar ele no oculice, então. É. Vamos levar no oculice e vai dar outro óculos. E outra, ele de óculos vai passar uma cara mais intelectual. A Natália, a Maia, disse que ele ficou a parecer mais com o tio Miro. Ah, é verdade? O tio Miro usa óculos. É, o tio Miro não é um bobão, ele usa. Tem bolachinho aí, você quer pegar? Bolachinho mais velho. Então o Vanessa é um bobão porque não usa óculos. Olha, rapaz. Ô, vó aí, mas você sabe que o pó vai no oculador, né? Você também faz café errado, né? Ah, pronto. Não acredito. Tá bom, vou ficar quietinho, que senão não atrapalha o seu negócio aí. Fica quietinho. Aninha, fica à vontade, o pãozinho tá aqui pra você já ir cortando, ó. Hum, já sei quem que é pão. Não é a Aninha não, é a Dona Elza. Dona Elza, abre aí pra você ver o que que tem dentro aí desse daí. Come por três agora. Quem, a Ana? Ela tem carteira pra pilotar avião. Carro voador. E o que mais que ela perdeu? O cartão. Bom, já funciona aí. Passaram quase seis mil agora de manhã. Ah, foi, não. Ô, pessoal, alguém aqui de Rincão quer achar uma habilitação e um cartão? No nome de Ana Júlia Steffens. Aciona aí, é nós aqui do município de Rincão. Entregar na casa do vovô Anésio. Quem achar uma habilitação, Ana Júlia Steffens, vai sair na alternativa lá, hein, meu? Não tô com brincadeira, não, é verdade, hein? Sai lá na alternativa. Quem achar o cartão da... Então, a gente olhou bastante nas lateraisinhas, né? É, olhou. Continuando. Voltamos lá, voltamos à padaria. A gente não sabe onde que ficou, mas tá bom. Daqui a pouco aparece, viu, vó? Sabe? Quando você vai ver e aí, de repente, apareceu? Seu Longuinho, seu Longuinho, se aparecer a Dona Elza vai dar três pulinhos. Não, eu não, você. Eu não vou. Seu Longuinho, seu Longuinho, se aparecer a Elza vai dar pelo menos um pulinho. Deixa eu falar direito. Seu Longuinho, seu Longuinho. Faz aparecer os documentos da Ana e o Caio dá três pulinhos. O Caio, você fica prometendo pro seu Longuinho no meu nome. Eu não aguento. Rapaz do céu, que história que é essa? Eu não conheço o Caio. Ô, Ana, se tem uma coisa aqui nessa casa que funcionou a vida inteira, é o seu Longuinho. Não sei se você conhece isso. A vó, toda vez que ela aciona o seu Longuinho, o negócio aparece do nada. Dá tudo certo. E aí tem que dar três pulinhos. Já vai conseguir o meu telefone no meu pai. E aí tem que chegar, porque eu não vejo. Vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar de novo. Vamos falar assim, rapaz. Olha que eu vou no carro. Olha o filho, o Maurício que ficou aqui. Mãe, depois de sempre os orgulhos, eu suspeito a mim. Mas eu não vi. Dá uma olhada por aí, eu não vi. E aí, olha, olha, olha o filho de novo. Dá pra você sair de casa e pegar o cara dele. Como você procurava umas coisas, pegou o caderno que eu tinha lá, não sei do quê. Abriu o caderno lá no meio do caderno. Mas nem cabe, ele foi lá e deixou o centro. Olha lá, chegou a gente lá, tá chamando. Oi? A CNH? Opa, olha lá. Seu longuinho já chegou. Ah, ele não tinha no outro. Olha lá na frente, lá chamando. Não brinca com seu longuinho, pai. Eu não tô brincando, eu tô falando é sério aí. Eu não tô brincando não, seu longuinho. Não tem ninguém. Sai, foi embora. Você ficou brincando, seu longuinho mandou embora também. Você não acreditou nele? Não pode brincar com coisa sério. Ah, 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 ah. Ó. Olha o negócio aqui, tem açúcar. Você não quer leite, velho? Não, mistura um pouquinho de açúcar. Ó, põe aqui, se quiser, ó. Você põe aqui individualizado. Ó, eu vou deixar aqui mesmo. Rapaz do céu. É isso aí, gente. O seu longuinho logo, logo vai achar esse documento. Vai dar tudo certo. Pode ter certeza que o seu longuinho nunca falhou na nossa vida aqui, viu? Se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. E deixa seu like. Ah, desculpa, é pra você. Deixa seu like, que sem dúvida alguma, o seu like faz a diferença nesse canal com mais crença no Brasil e no mundo aí, em todas as atmosferas. Olha que lindo. O cuidador de idoso virou explorador também. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá doendo o Marcelo segurar o celular na mão? Tá doendo no Voanésia? O Voanésia tá enjoado. Ele se sente enjoado porque o Marcelo tá segurando o celular na mão? Marcelo tá batendo um papo. Tá interagindo. Tá trocando umas ideias boas com o vovô. Tá vendo? Infelizmente, senta na privada e chora mais uma vez, né? Porque o Marcelão ali tá fazendo um excelente trabalho, rapaz. Excelente. E isso daqui, um dia, vai se tornar uma casa de idoso, viu? Casa de idoso das franquias vovô Anésio. Aí vocês aí vão ver o bicho pegar, hein? Aí vocês aí vão ver o que é padrão de qualidade de vida nos idosos, hein? Não, dona Elza, muito obrigado. Que Deus lhe abençoe e te proteja. Eu tô agradecendo, senhora. Ô, rapaz. Bebe, eu vou tomar um pouquinho. Ah, então dá um beijinho aqui, vai. Me dá um beijo hoje. Dê sim. Dá um beijo aqui, vai, dá um beijo. Dê, já dê, dê sim com ele. Dá um beijinho aqui, dá um beijinho aqui, dá um beijinho aqui, dá um beijinho aqui. Ó, cara, você me derruba. Dá um beijinho, dá um beijinho, dá um beijinho aqui. Já dê, deixa esquentar o leite, lá vai ferver. Ah, e essa nata aí, vó? Joga fora isso daí. Não, essa nata. Ah, ela segura com o dedo. Vai ser anteiga. Meu dedo, tá limpo. Rapaz, eu vim coçando os ouvidos agora mesmo. Pronto. Tá coçando o nariz. Que legal. O ouvido não tem tanto coçando o dedo, tá coçando o nariz. Ai, meu Deus, credo. Bom, vou tomar meu café que eu ganho mais, viu? Vou tomar meu café que eu ganho mais. O dia tá só começando. Eita, nós. Ô, Ana, experimenta esse bolo da vó também que tá uma delícia, viu, Ana? Pensa num bolo gostoso, Ana. Muito bom, viu? Você pôs açúcar aí? Eu te dei colher pra você mexer o açúcar. Ó. Deu? Meu café, ó. Vai ferver. Então vai, vai lá, vai ferver. Vamos tomar um cafezinho. Vai. Vai.